Sérgio Reis faz uma declaração polêmica que acabou gerando uma revolta da classe sertaneja, rapaz! Roda a vinheta aí pra você entender. Bicho, pegou! Alô, tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, mas já vai deixando o dedo de um like aí, quem gosta do Sérgio Reis, quem gosta mais do modão, quem não gosta de modão, não é verdade? Moda de viola e tudo mais. Do TV, meu, sertanejo também, vamos bater aí 2 mil likes. Comenta, eu quero saber muita opinião de vocês em cima deste vídeo. Esse vídeo aqui é só os cascagrossas, hein, rapaz? Eu sou o pincher no meio desses caras tudo aí. É só o Hot Vile, Pitbull, rapaz. Meu Deus do céu, hein? Por isso que eu nem vou dar muito a minha opinião aqui. Dar espaço de fala aqui pra quem tem bagagem pra falar sobre isso, que você vai entender tudo aqui, rapaz. Foi, inclusive, mandar um abraço aí pro sertanejo VIP, ele sempre me manda algumas notícias aí, ele que postou esta notícia. Bom, turma, o Sérgio Reis, vocês conhecem que ele é um grande nome aí da música sertaneja. Inclusive, ele já gravou muita música boa aí, o Menino da Porteira, Planela Velha, Deus e Ano Sertão, Coração de Papel, entre outros. Vou colocar algumas músicas aí pra você conferir. Pois é, turma, ele tem no-hall pra falar sobre a música sertaneja, podemos dizer, por conta de sua história, do seu sucesso que ele já fez lá atrás. Bom, o Sérgio Reis, ele foi dar uma entrevista lá pro tal do Registadeu, que mete o pau no sertanejo, ele convidou o Sérgio Reis pra bater o papo. E aí o Sérgio Reis contou um pouquinho de sua história, como surgiu as músicas, as composições, como que surgiu aí. Bacana a entrevista, inclusive, vou deixar o link aqui pra vocês conferirem na descrição. Em certa parte ali da entrevista, o Sérgio Reis afirmou que no Brasil só existe um, só existe um violeiro bom neste Brasil. Pra quê, rapaz? Eu vou colocar até o vídeo aqui, o trechinho, pra vocês conferirem. Então você tem que ver. Porque pra mim, música sertaneja hoje, você sabe o que que é? É, por exemplo, vou dar um exemplo, é a tua parceria, por exemplo, com o Almir Sater e com o Renato Teixeira. Sim, aí já é uma música clássica, sertaneja. É o clássico. É, então... Deixa eu ver. Aliás, essa parceria... Você quer ver quem é que toca a viola mesmo hoje? Que toca, pra valer? Ah, tem um monte de violeiro bacana. Não, não tem um monte, só tem um bom. Quem que é? Lia, do Mike Lia. Pega esse menino tocando viola. Tem um monte, tem muito. Conheço dez violeiros. Nossa. Pra quê, né, Sérgio Reis? Antes de tudo, a gente tem que falar aqui que o Mike Lia, eles são uma dupla excelente. Inclusive, a gente já falou deles aqui, cinco cantores brutos. Tem um talento absurdo. Isso aí não tem o que se discutir. Aí ele disse que o Lia é o único violeiro bom que presta aqui neste Brasil, como você conferiu no vídeo. E com isso, gerou uma revolta absurda dos violeiros. Porque não tem só o Mike Lia no Brasil. O Mike Lia que tá fazendo sucesso aí. Mas tem muitos outros nomes que, inclusive, eu não vou citar aqui pra não deixar ninguém de fora. Mas, tipo, exemplo, recente aí que acho que vocês conhecem. Lucas Rezitaço. Gabi Violeira também é muito conhecida por vocês. Entre outros nomes aí. Entre outros, como o João Carreiro, que é um dos mais conhecidos aí. Muitos, muitos. A galera tá antiga. E com isso, galera, gerou muita revolta entre os meios dos violeiros, como eu falei pra vocês. E eles gravaram respondendo o Sérgio Reis. O primeiro vídeo que eu vou colocar aqui é do Divino. Ele é violeiro e também tem uma dupla chamada Divino e Donizete. Só pra você ver a importância do Divino na música sertaneja. O Divino foi convidado, nada mais nada menos, pra participar de CDs de John Carreiro e Pardinho pra tocar viola. Só pra você ver a importância que o Divino tem. O Divino também já gravou pra outras duplas importantes aí. Raiz, Pedro Bento e Zé da Estrada, Lio e Léo, Gilberto e Gilmar, Chitãozinho e Chororó. Entre outras duplas aí que ele já participou tocando viola, instrumentista. Confere o trecho dele completo aqui pra vocês. Meus amigos, estou aqui pra mim dar uma resposta pro Sérgio Reis, que andou conversando fiado aí nas redes sociais. E eu acho que isso não pode ficar calado não. Porque se ele tivesse conversado coisa certa, eu ia dar parabéns pra ele. Mas como ele conversou fiado, conversou besteira, eu vou responder pra ele a altura porque ele precisa ouvir. Primeiro, Sérgio Reis, meu nome é Divino, você conhece muito bem, sou da dupla Divino e Donizete. 45 anos de profissional bem-sucedido, tá? Sou um cara independente, ninguém manda em mim. Eu falo o que eu acho que eu devo falar, não tem mulher pra mandar em mim, não tem homem, não tem produtor, não tem ninguém. Eu mando em mim, a minha pessoa aqui, ó. Sou um homem livre pra falar o que eu quero. E eu vou começar te dizendo da sua falta de respeito com os profissionais que estão na ativa, inclusive comigo, tá? Eu como respeito os outros, eu gosto que me respeita também. A sua falta de respeito foi de um tamanho e o seu não conhecimento... Porque eu sempre surto, você nunca entendeu nada de música sertaneja. Você é um pegador de carona. Pegou carona com Pedro Bentes e Zé da Estrada, com Luizinha Limeira, com Lio e Léo, com Tião Carrilho e Parnice. Você é um caroneiro, tá? Nunca criou nada, só o coração de papel lá que só ficou naquilo. Então eu quero te dizer pra você respeitar que estão na ativa, trabalhando. Divino e Donizete, eu canto com um dos maiores compositor da atualidade. 18 discos de ouro, tá? Tem disco de ouro, platina e platina dobro. E a dobro, como compositor. E Divino e Donizete são detentores de dois discos de ouro. Quero que você respeite os profissionais Zé Mulato e Cassiano, que estão na ativa. Cleito Torres, Marcos Violeiro. Delei Dorivan, lá de Campo Grande. Zé Antônio e Divanei, lá do Cuiabá. Lucas Reis e Tássio. Isso aqui tudo são violeiros de respeito, viu, companheira? Luiz Fernando e Pinheirense, João Pinheiro e Cristiano, João Carreiro. João Carreiro é um grande violeiro. Zé Garoto, então, tá tudo na ativa, viu, meu amigo? João Mulato, um grande abraço. João Mulato tá meio terrenho, mas é um grande violeiro. Você vê, você desrespeitou até a classe feminina, rapaz. Um homem na sua idade, eles falam pra gente respeitar os idosos. Mas os idosos têm que respeitar os mais novos também, tá? Você vê, Juliana Andrade, uma violeira indiscutível. Bruna Viola, uma violeira indiscutível. Adriana, Adriana Farias, violeira indiscutível. Então, a sua falta de respeito para com os artistas foi de uma deselegância que nem se discute. Você fez igual aquele deputado xarope lá, de Pernambuco, lá, que deu o tiro no pé, o Neymar Anhal. Ele deu o tiro no pé quando ele disse que tinha revogado o impeachment e você deu o tiro no pé quando disse que a única dupla que existe é Mike Leão, atualidade. Meus amigos Mike Leão, gosto demais deles, são meus amigos, o pai deles são meus amigos. É uma dupla que divulga muito Divino e Donizete, canta o repertório de Divino e Donizete. E, por seu conhecimento, eu já gravei com os maiores nomes da música sertaneja como instrumentista. Vários discos de Tião Carreira e Pardinho, o Divino está tocando viola lá, seja pagode, seja corulú, seja o que for. Eu estou lá. Tião Carreira e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Lil e Léo, Zico e Zeca, Gilberto e Gilmar, Chitãozinho e Chororó, são todos astro que eu trabalhei com o disco deles, tocando viola, como músico. Então, eu queria dizer para você que você abriu a boca para falar besteira. Eu te perdoo, porque você entende de música sertaneja igualzinho sem dizemista. E esse entrevistador aí, Regis Tadeu, Regis, faz isso não, compadre. O cara, para entrevistar alguém, ele tem que saber do tema, ele tem que saber para ele discutir. O Sérgio Reis falou o que quis e você não soube responder. Então, Sérgio Reis e Regis Tadeu, vocês não sabem de nada de música sertaneja. Chama eu no seu programa e chama o Sérgio Reis também. Bota nós dois frente a frente e vamos falar de música sertaneja. Mas de música sertaneja, não é de lambança não, tá? Eu estou à sua disposição. Eu quero pedir desculpa aos violeiros, se eu não citei o nome deles aqui, tá? Mas tem muitos, tem muitos, Sérgio, que você precisa respeitar. Mazinho Quevedo, Piauí, Andãozinho da Viola, são todos violeiros que estão na ativa. E você vem com essa falta de respeito, rapaz. No final de carreira, você tinha que respeitar os outros, igual todo mundo te respeita, que você já não tem essa credibilidade como cantor também. Meus amigos que me ouviram, muito obrigado. E desculpa pela minha falha, eu não sei falar bonito. Eu não estudei pra ser um poliglota, pra falar, pra ter um vocabulário bonito. Como dizia, eu fui criado igual Deus queria macaco. Mas quando você chega um caboclo pra diante, eu chego também, não tem conversa não. Muito obrigado. E também eu vou colocar um vídeo do Jader, da dupla Jader e Fabrício, inclusive vou colocar o Instagram dele aqui, onde ele fez um vídeo, um desafio, pro Sérgio Reis, onde ele chama o Sérgio Reis pra ir em Cuiabá conhecer os violeiros que tem por lá. Aô moçada, aqui é o Jader do Jader e Fabrício, esse desafio tá lançado aí, agora vocês compartilham, o desafio tá lançado aí no Instagram, compartilha, e o Jader do Jader e Fabrício, o Jader e Fabrício lançam esse desafio aí, o Sérgio Reis tiver coragem de vir em Cuiabá, e mostrar que ele é homem de verdade mesmo, e ele vir em Cuiabá, nós vamos reunir os violeiros e mostrar pra ele que tem violeiro bom no Cuiabá, em qualquer canto do Brasil, tá? Que ele falou que só tem um violeiro que presta no Brasil, que é o Leandro Maite Leandro, faltando com respeito, com a classe dos violeiros, com nós que é violeiro, com nós que é da moda caipira, então o desafio tá lançado aí, já o Jader e Fabrício lançou o desafio aí, Sérgio Reis em Cuiabá, pra escutar os violeiros que tem aqui nessa cidade, vou lançar o desafio no Facebook também, já o Jader e Fabrício lançando o desafio aí, todo mundo compartilhando, manda esse trem pra frente aí, que nós quer ver se ele é um homem mesmo suficiente pra sustentar as palavras dele, ele vinha em Cuiabá pra sentar numa cadeira e escutar os violeiros tocar aqui, nós vamos organizar, e eu tenho grandes parcerias aqui pra ajudar a nós fazer um encontro de violeiros aqui em Cuiabá, uma queima do alho aqui, pra ele assistir os violeiros que tiver, e se ele tiver humildade, ele pedir perdão em cima do palco pros violeiros do Brasil, pela baita tamanha falta de respeito que ele fez aí com nós violeiros, tá bom? Tamo junto e misturado, aí escuta essa moda aí dos meus amigos de Vinho 200, que é moda de respeito, tá bom? Tamo junto! Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, não vou deixar nem minha opinião, porque a minha opinião é que o Sérgio Reis errou, lógico, o Mike Leand, eles são muito bons, mas não existe só eles, né? Eles poderiam citar, ele poderia citar o Mike Leand, mas não falar que só existe um no Brasil, né? Que aí ele tá desrespeitando toda a classe sertaneja. Então espero que vocês tenham gostado, turma, que foi briga de casca grossa, deixa o dedo no like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho, fumo! Apertando o botãozinho vermelho,